Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, antes de qualquer coisa eu quero te pedir, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. O assunto desse vídeo é bem legal, tá? Então compartilha esse vídeo aí com teus amigos e nos siga lá no Instagram, tá? Estão colocando coisas sempre lá no Instagram, arroba loucos por drywall. Mas vamos lá pro vídeo. Pessoal, ontem houve um desmoronamento de uma casa lá em São Paulo. E muito triste porque ali nessa casa está uma história de anos, uma história de muito trabalho, uma história de um sonho. Porque eu falo isso, pessoal, porque a pessoa que constrói uma casa está no nosso imaginário, no imaginário do brasileiro. O sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria, ter o carrinho, ter o seu próprio carro. Então, atrás de toda casa, sempre vai haver a história de um sonho, de trabalho, de luta, de conquista. Se a pessoa não herdou, se não for herança, ela trabalhou muito pra conseguir aquela casa ali. E você ver essa casa desmoronar é muito triste, tá? Eu quero passar aqui pra você ver essa cena dessa casa. Vamos estar vendo aqui agora a cena dessa casa que desmoronou lá em São Paulo. Mas também quero te mostrar essa outra cena aqui, dessa outra casa que desmoronou aqui no Rio de Janeiro. Pra ser mais exato, lá em Barra Mansa, tá? E tem também uma outra casa que desmoronou também em São Paulo. E o que é que eu quero mostrar com isso, pessoal? Que às vezes, quando a pessoa aqui no Brasil ouve falar da construção a seco, seja ela de container, seja ela de madeira, seja ela de steel frame, né? A pessoa tem um preconceito muito grande com a construção a seco. E por que existe esse preconceito? Pela falta de conhecimento. Pessoal, bota uma coisa na cabeça, tá? O nosso preconceito surge por falta de conhecimento. Quando você tem preconceito contra alguma coisa, é porque você não conhece aquilo. Então você forma um conceito baseado em outro conhecimento que você tenha. Por exemplo, por que muita gente tem preconceito contra o steel frame no Brasil? Porque nós crescemos vendo as casas sendo construídas como tijolo, cimento, areia, concreto, vergalhão, né? Então, foi a forma que nós entendemos que casas são construídas dessa forma. Uma casa construída, uma casa direita, uma boa casa tem que ter tijolo, tem que ter cimento, tem que ter areia, tem que ter concreto. Então, na nossa mente, é assim que se faz uma casa. Qualquer coisa fora disso, nós não temos conhecimento. Porque nós não vimos, nós não sabemos, nós não sabemos como funciona. Então vai existir um preconceito em nós, tá? Porém, eu quero te dizer que o que aconteceu com essas casas de alvenaria que nós assistimos aqui, é impossível que aconteça com o steel frame. É impossível que uma casa de steel frame, ela desmorone como desmoronou essas casas de alvenaria, tá? Porque, pelo fato de ser um sistema todo em aço, tá? Todo em aço. E esse aço, ele é unido um ao outro através de parafusos ou através de arrebites, dependendo da fábrica, né? Mas eles são presos uns ao outro, interligados ali de uma forma que eles não conseguem fazer o que essa casa fez. Por exemplo, desmoronou, lá em Barra Mansa, desmoronou uma parte debaixo da casa e a outra de cima ficou inteira. Ou nessa outra casa que nós vimos lá em São Paulo, a casa tombou, se despedaçando toda em cima da outra casa. Então, o que que acontece? No steel frame, ainda que a casa tombe, ela vai tombar inteira. Se um caminhão bater numa casa de steel frame, ele pode amassar o aço. Mas o aço que ele amassar e danificar vai fazer com que a casa fique torta. Mas a casa não vai desmoronar. A casa não vai desmoronar, tá ok? Veja esse vídeo aqui que você vai entender melhor o que eu tô falando. Tá vendo aqui? Olha só, eles estão virando essa casa pra mostrar a resistência dela, mesmo se houver uma tempestade. Mesmo se essa casa virar de cabeça pra baixo, essa casa ela continua inteira. Aqui nesse abalo sísmico, você tá vendo que o prédio de steel frame, ele continuou inteiro. O de alvenaria desmoronou. Então, isso prova o quê? Que uma casa de steel frame, por mais, pessoal, que nós tenhamos preconceito, se ela for executada de forma correta, ela não vai desmoronar e ela não vai ser abalada por ventos ou qualquer outra coisa. E ainda que o vento consiga derrubar, nós vimos aí que a casa continuou inteira. Qual é o cuidado que você deve tomar, pessoal, quando você for pensar, você aí, meu querido, minha querida, pensar em construir algo. Seja ele com steel frame, seja ele com alvenaria, seja ele com steel frame, com drywall, seja com que material for, se preocupe com a qualidade do material que vai ser colocado na sua casa. Essas casas só desmoronaram porque, de repente, eu não tô dizendo que seja isso, mas, de repente, foi o quê? Falta de uma mão de obra com qualidade, falta de um material com qualidade, tá? De repente, vocês lembram aqui no Rio de Janeiro que um prédio caiu porque tinha areia do mar, areia que não era própria pra construção, tinham feito, tinham usado pouco cimento, e o prédio desmoronou, perdeu-se vidas, né? Então, tome cuidado com o material que vai ser empregado. Procura ver, por exemplo, no caso do steel frame, procura ver um projeto estrutural, procura ver uma empresa séria, uma empresa séria. Tem empresas seríssimas, graças a Deus, aqui no Brasil, não são todas, mas tem empresas seríssimas aí produzindo aço e aço de qualidade, aço com garantia, empresas que orientam o profissional na hora da montagem desse material, tá? Então, se preocupa com a qualidade do material, com a qualidade da mão de obra, seja ela na alvenaria, seja ela onde for, que, certamente, você não vai ver o teu sonho caindo por terra, como, infelizmente, essas famílias aí viram. Que o governo possa entrar com providência, ajudar essas famílias, as pessoas que estão ali, possam ajudar essas famílias, né? Que perderam suas casas. E vamos pra cima, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não nos acompanha lá no Instagram, nos acompanhe lá no Instagram, tá bom? Assim você ajuda, nos ajuda a gravar mais vídeo, fazer mais trabalho aí pra você, tá ok? Você me ajuda e eu te ajudo, tá bom? Uma parceria legal, uma aliança legal, me ajuda que eu te ajudo. E lembrando, mais uma vez, pessoal, que o Enix, que é um evento da Constituição a Seco, né? Que esse ano vai ser, devido à pandemia, vai ser feito de forma virtual, está com as inscrições abertas e eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link pra você que quer aprender um pouco mais sobre Constituição a Seco, tá bom? Fica com Deus aí, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louco? Um abraço pra você que, como eu, é louco por drive. Eu, 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 eu... Legenda Adriana Zanotto